Tem os folgados, aqueles desatentos, os barbeiros. Você vê muitos hábitos ruins por aí, mas o desperdício de água nem todo mundo percebe. Olha aí os desligados, os tranquilões, os despreocupados. Seja consciente, evitar o desperdício de água é um hábito que faz a diferença todos os dias. E principalmente quando a umidade do ar baixa e o consumo de água aumenta. Água, use, reuse, só não abuse. Cabe Cuiabá, compromisso com você. Cuiabá.